E hoje eu vou compartilhar com vocês esse bife que eu fiz de panela de pressão, é um bife ao molho que fica pronto em 15 minutos desde o preparo ao cozimento e fica muito gostoso Para acompanhar esse bife eu fiz aqui batata frita, arrozinho branco e uma salada de couve com tomate, ficou tudo muito bom Então para fazer esse bife você precisa de uma carne ideal para bife, um colchão mole, patinho Aqui eu comprei um quilo de picanha fatiada, mostrei aqui na etiqueta e eu peguei essa carne em uma promoção boa Então eu aproveitei e comprei e olha gente, essa carne ficou muito macia Então aqui para temperar eu estou usando aqui 5 dentes de alho com uma colherinha e meia de sobremesa de sal Eu já fiz aqui uma pastinha de alho para temperar tanto a carne quanto o arroz E aqui nessa carne eu coloquei um pouquinho de vinagre E coloquei aqui uma quantidade generosa dessa pastinha de alho aqui Você pode também, se quiser, você já pode colocar todos os condimentos que você vai usar na carne Temperar ela e deixar marinando um pouco para pegar bem o sabor que fica bom também Mas eu aqui coloquei só o alho com sal e o vinagre E lá na panela eu terminei de temperar Eu usei também uma cebola média, um tomate, tinha uma sobra de pimentão aqui, amarelo, vermelho e pimenta de cheiro Agora aqui na panela a gente vai dar uma leve fritada nessa carne Eu coloquei aqui um pouco de azeite, você pode usar a gordura que você costuma usar E também se você não tiver tempo de fazer esse processo de dar aquela fritadinha primeiro nos bifes Você pode colocar todos os bifes na panela e refogar tudo e dar certo também, tá gente? Mas eu prefiro dar uma selada nos bifes antes de colocar para cozinhar Então eu fui colocando aqui de duas vezes para não acumular muita água Enquanto os bifes ficaram aqui fritando, eu já vim aqui preparando o arroz Aí deixei os bifes assim mal passados, tirei e coloquei o restante Não precisa deixar ressecar, tá? É só mesmo para deixar ele assim levemente fritos Enquanto isso a gente vai aqui fazendo o nosso arroz Aqui coloquei o óleo, coloquei o alho com o sal, dei uma fritadinha e fritei o arroz Todo mundo acho que sabe fazer arroz, então é bem simples E esse bife fica muito bom com o arrozinho assim branco, fritinho no alho, fica delicioso Agora que os bifes já deram uma refogada, eu voltei novamente com os bifes para a panela Aí você pode temperar o seu bife aí com tempero da tua preferência Eu coloquei aqui molho inglês Se você não tiver o molho ou não quiser colocar, não precisa, tá bom? Vai ficar bom do mesmo jeito Aí aqui você tempera aí com o temperinho que você gosta Coloquei aqui páprica picante, coloquei pimenta do reino Aí coloquei também tempero baiano E um pouquinho de colorau E coloquei também orégano Eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando aqui no canal Que estão se inscrevendo Nós já estamos bem pertinho de chegar 70 mil inscritos Muito obrigada por você que sempre acompanha os vídeos por aqui Você que curte as minhas receitas Que Deus abençoe E sejam todos muito bem-vindos por aqui, tá bom? E aqui eu coloquei água, né? Até cobri o arroz Tampei a panela E eu cozinho o arroz em fogo baixo Para que ele vá cozinhando bem lento E fique no ponto Para que eu não tenha que precisar estar colocando água nele Aqui eu coloquei duas colheres de sopa de molho de tomate Agora aqui por cima a gente vai e coloca as rodelas de tomate Pimentões, pimentões, pimenta de cheiro Cebola E a gente cobre os bifes todinho aqui com essas verduras E esse bife não vai água, tá gente? Ó Então somente a água aqui do bife Das verduras Vai ser o suficiente para cozinhar esse bife Você pode marcar aí 10 minutinhos A partir do momento que começar a pegar pressão Aí você deixa a pressão sair sozinha E abre a panela E o teu bife vai estar pronto É bem rapidinho mesmo de fazer Gente, esse bife E sem contar que fica muito gostoso E aqui também eu já coloquei o óleo Para aquecer Que eu vou também fritar aqui umas batatas Aí preparei também aqui uma salada de couve com tomate Coloquei um vinagrezinho aqui E um pouquinho de azeite e o sal E a água do arroz já secou aqui Já está pronto Já cozinhou Ficou bem cozido Não foi necessário ficar colocando água Agora vamos também olhar aqui a nossa carne Já apaguei o fogo Vou tirar a pressão e vou abrir para vocês verem Como ficou 10 minutinhos de cozimento Olha aí gente Como tem bastante molho Não foi necessário colocar nada de água Somente a água das próprias verduras e da carne Cozinhou o bife Ficou bem macio Eu finalizo sempre aqui com cheiro verde Para dar aquele toque especial aqui Aí eu deixei só apurar um pouquinho mais esse molho Para dar uma engrossada e reduzir um pouquinho mais E está tudo pronto Agora é só tirar as batatas aqui da panela E servir Ficou tudo delicioso Esse bife é muito prático Para você que não tem muito tempo Quer comer um bife ao molho Você não tem muito tempo para estar preparando Fritando o bife Então pode fazer esse bife Além de ser simples de fazer Fica muito bom E o meu prato já está pronto aqui Que prato bonito E saboroso que ficou Gente Então é isso Agora vamos degustar Essa comidinha aqui Abençoada Deliciosa Feita com amor Espero muito que você possa fazer também Esse bife aí na tua casa Para a tua família Eu fiz esse bife Há um tempo atrás Já postei aqui no canal E esse bife Eu recebi muitos comentários Realmente fica muito bom Experimente fazer Até o próximo vídeo